Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Vip e Gomp eu te amo Nós dois não corre insano Canto pra mini e pros mano No baile todo mundo pulando Essa família a Cauê começa Girando uma vibe muito louca Só solta, DJ Ae! E os cara falou, gasta o mic, mas cê tá ligado sem hipocrisia Cê acha que é bom né meu truta, só que cê não rima na riveria Eu não vim pra gastar o mic, você tá ligado que é sem heresia É porque eu não gasto o mic, ele esquenta na minha mão Mais do que o solo no meio dia Mano, você é muita hipocrisia, cê tá ligado, você é um escroto Cê gosta de ser palhaça, eu vou tirar o sorriso do seu rosto Mano, sabe por que cê sobe zoar, mas cê tá ligado que você é um cuzão Na verdade cê tinha que trampa num circo, porque o rap parce, é passar informação Mano, zoar também faz parte, é arte, mas cê tá ligado, escutar só, não deixa pra depois Só que cê tem que entender que não é zoar, tem que fazer informação, ou seja, manivelar os dois Cê falou do sol quente, só que o verso agora se propaga Eu trabalho perante o sol quente, perante a fogueira, me chame de Luiz Gonzaga Pô, toma, sua resposta de ideologia, agora eu vou te atacar Bagulho é sério, você tá ligado, o freestyle agora não vai destacar Falou que me ia gastar, só que você não é um pouco vaidoso Falou que ia me gastar, eu que vou te gastar, esse é o L.C. chavoso Pô, tá ligado, né meu mano, freeze, tá ligado, não esbarra Olha a sobrancelha, parece um código de barra Tá ligado, né meu mano, comete o seu suicídio Cê não presta pra rimar, só presta pra aparecer na intro do meu vídeo É isso aí, porra Aê, 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 aê Aê, barulho pra quem curtiu as rimas do Cauê Mike Jurados 1x0 o Mike, terminou, começa tio Aê, o que cês querem ver? FUNK! O que cês querem ver? FUNK! E aí, oi, 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 puxa a mão pra o outro, vem assim, vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver FUNK! Esse é o Cauê, cantor de funk Fala da gastação, mas começou por causa da batalha do TUNK Aê, posso até desencaixar Só que na encruzilhada agora eu vou te despachar Fica chamando a atenção do vídeo na proposta Lá no meu vídeo geral comenta que a entra é uma bosta Aê, no lugar de falar das minhas rimas Fazendo freestyle, cê só desanima Só que o verso não acompanha Rap não é comédia Fala isso lá pro caju e castanha Aê, eu também sou repentista Por isso que agora eu vou matar esse autista Meu mano sabe de improvisação Eu posso até tirar algo menor da depressão Aê, cê não tá sabendo, não tá desenvolvendo Isso é efeito estufa, seu neurônio eu tô aquecendo Geral, geral, geral Ei, 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 ei Pode ir pá, pode ir pá Ei, ei, ei Na intro dos seus vídeos Eu vou no caminho Que vídeo, aquele que só dá viu Quando cê batalha com o famovinho Tio, cala sua boca, cê tá chapando Sinceramente, aqui você não tá insano Sabe por que rima é mana Entro bosta, aquela que bateu dos índices Quem tá cai menos de uma semana Mano, tem maldade, você é um cuzão Fala pra caralho, mas sabe todo o refrão Mano, sabe sim, eu explano Lá fora você tava cantando Aqui é sem calor Tão hipócrita que sabe cantar E até compartilhou Então fica quieto, cê se frustra Sinceramente, sua rima aqui não é robusta Aê, jurados, jurados Três, dois, um Terceiro round, porra Aê, o Mike começa, porra Aê, a mesma vibe, carai, cês tão bom hoje, hein, mano Geral almoçou, né, tio Aê, levanta a boca e geral almoçou, carai Aê, cês tão de feras, né, carai Cês tão de feras, né, é isso que fala, tio Ei, ei, ei Calma aí, calma aí Espera só o beat virar Espera só o beat virar Ei, geral, 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 geral Qual música cê tá falando na disciplina Aqui bateu cinco milhões e cê não pegou nem uma mina Aê Calma, 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 calma Eu sei o refrão Tem o plano A e o plano B Os dois planos é mandar cê se fuder Falou do plano A Isso prova que sabe o refrão Mano, sinceramente, você é um cuzão Plano Cê é mandar se fuder Eu te mato aqui no free Só fala palavrão Você é o Mike ou você é a DC O veste invade É a música que ele fez o love song pro Andrade Meu mano, essa aqui é a rinha O seu plano é falido Igual do Cebolinha Ô truta, cala a boca Você não manda bang Fazendo freestyle, rima, pega e engatilha Falou que eu fiz o som e não peguei nenhuma mina É porque eu faço rap pra dar sustento pra minha família Para de ser mentiroso Muita treta Aquilo nem é rap Você faz love song pra comer buceta Aê, esse que eu precedei Que exito isso O crau que tá melhor que você Aê, puxão Faz de fudente, mando da capela Sabe por que, rimando, você só ramela? Ou seja, eu sou favela Vamos supor que eu pego todas as buceta E você fica só de vela Não fico de vela, o verso não deslumbra Ele que só pega as mina Usando vela de macumba Vai dar sustento pra sua família É muita treta O sustento é carne Olha a maminha na bochecha O engraçado é que cê fala do meu som A rima continua Só vou responder sobre o meu som Quando cê tiver um na rua Sem vontade Eu tô nesse clima Por que não quero o YouTube? Pô, sato, nunca te vi Para pra batalhar, é caralho! Perdi, caralho! Perdi, porra! É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí Aê, vamos lá, vamos lá Aê, muito barulho pra quem curtiu as rimas do Mike Cauê Mike Cauê Jurados, 3, 2, 1 Cauê pra cima fase Foda, 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 foda Foda, 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 foda